O verão e as férias estão chegando, por isso é preciso redobrar os cuidados com a dengue, o zika vírus e a febre chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Em Porto Alegre, com o aumento das temperaturas, também aumentou o índice de infestação de fêmeas no início de dezembro. O monitoramento do mosquito é feito com estes criadouros. A fêmea do Aedes é atraída pelo feromônio contido na armadilha. Depois de capturado, o inseto é analisado por um laboratório para saber se está infectado pelo vírus da dengue. Nos últimos dias, o monitoramento mostrou um crescimento moderado no número de fêmeas no mosquito. Todo ano, quando começa a elevação de temperatura, começa a entrar o verão, naturalmente os mosquitos da dengue começam a proliferar. Então, esse é o momento de se eliminar o maior número possível de criadouros. No município de Porto Alegre, mais de 60, 70% dos criadouros são de fácil eliminação. Se cada cidadão, 5, 10 minutinhos por semana, der uma caminhada no seu pátio, no seu jardim, e verificar qualquer recipiente que possa acumular água e eliminá-lo, grande parte da população de mosquitos acaba não nascendo. Hoje, existem cerca de 900 armadilhas espalhadas em 31 bairros da cidade. O São José é um dos pontos de maior incidência do vetor. Aqui, o combate ao mosquito tem na linha de frente os alunos da escola autônoma do Beco das Pedras do Projeto Reviver. Eles são responsáveis pela confecção dessas lixeiras feitas de capas de computador. Além de ser retirado do lixo, o material permite o escoamento da água parada. Essas geladeiras que viraram biblioteca também partem do mesmo princípio. Menos lixo no meio ambiente, menos mosquitos. A ideia foi deste educador social. A inspiração, ela se dá de quando um pai educa um filho falando sobre qual é a importância que o meio ambiente tem no contexto social hoje do nosso mundo, desse mundo novo que é se trabalhar a sustentabilidade. Para a pequena Marli, o convívio com práticas de combate ao Aedes tem ensinado lições preciosas. Não pode deixar a garrafa aberta com água, não pode deixar água nos pneus. Conforme o monitoramento divulgado esta semana pelo Ministério da Saúde, o Rio Grande do Sul apresentou este ano 3.178 casos de dengue, além de 196 casos de zika vírus e 265 de chikungunya, doenças que também são transmitidas pelo Aedes aegypti. Acesse o nosso site www.aedes aegypti.com.br